Imagine enviar um e-mail e por esse e-mail gerar uma renda de R$ 167,80 por mês para você. E se você envia 5 e-mails, são R$ 839,00 por mês para você. E se você enviar 15 e-mails, são R$ 2.517,00 por mês para você, apenas por causa desses 15 e-mails. Ficou interessado? Então hoje eu vou te mostrar um novo método com muito potencial para você ganhar dinheiro na internet. Em que com ele, literalmente você enviando e-mails e utilizando um truque do Google que eu vou te mostrar, você pode gerar uma renda de mais de R$ 2.000,00 por mês trabalhando de casa pela internet apenas algumas horas. E não, para isso você não precisa investir nada, você não precisa ter nenhuma habilidade especial ou experiência prévia. Você não precisa responder pesquisas, assistir vídeos, ter redes sociais. Esse é um método que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo se você é total iniciante e não tem conhecimento algum. Pois eu vou te mostrar um template pronto para você copiar e poder aplicar este método com êxito. E claro, você está tendo acesso a esse conteúdo premium de forma totalmente gratuita por fazer parte da nossa família de jovens prósperos. Caso você seja novo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui é o melhor lugar para você começar a ganhar dinheiro na internet. O método de hoje é simples, mas você precisa de alguns passos para poder aplicar ele. Então eu recomendo que você assista o vídeo do início ao fim e depois disso, colocar em prática. Pois se você não colocar em prática, é impossível ter resultados. O primeiro passo é acessar o Google. Você pode fazer isso pelo computador ou celular. Aqui no Google, você vai pesquisar por alguns termos, principalmente termos que estão relacionados a negócios e empresas. Por exemplo, aqui no Google, você pode pesquisar por alguma palavra que esteja relacionada a algum produto ou serviço. Por exemplo, computador. Eu pesquisei, eu já encontrei aqui alguns anúncios. Depois eu encontrei vários sites. Aqui o site da Kabum, aqui o site da Americanas, aqui o site do Magazine Luiza. E o que você vai fazer? Você rola até o fim da página, depois vem aqui a partir da segunda página. Aqui você vai encontrar outros sites que também vendem esse produto, mas que não estão ranqueados na primeira página do Google. Agora, o próximo passo é abrir algum site desse. Por exemplo, eu vou abrir este site. Pronto, você já chegou ao site e você já concluiu o passo 2. Agora, nós vamos acessar o site dessa ferramenta, rdstation.com, em que essa é a ferramenta de automação de marketing número 1 do Brasil. E não, você não precisa ter conhecimento em marketing. Você não vai precisar assinar essa ferramenta. Não é dessa forma que você vai ganhar dinheiro com o método de hoje. Com essa ferramenta, os clientes, eles conseguem gerar mais leads, mais vendas e mais resultados. A ferramenta da rdstation marketing, ela é utilizada para automação de marketing, para e-mail marketing, para criação de landpages e para redes sociais. São mais de 35 mil empresas que já utilizam essa ferramenta, que é a número 1 do Brasil e uma das maiores da América Latina. Nesse segmento, veja o que essa ferramenta proporcionou a algumas empresas e negócios. Por exemplo, a Vitude, ela conseguiu aumentar as suas vendas em 645%. Imagine esse número para uma empresa que talvez fature milhões de reais todos os meses. Ter um crescimento desse é simplesmente ser fora da média. E existem outros casos de sucesso, como o consórcio de Magalu, que conseguiu aumentar a geração de leads em 53% e teve um aumento de vendas em 41% utilizando a ferramenta de marketing da rdstation. Você já deve ter percebido o quanto essa ferramenta pode ajudar a grandes empresas a terem mais resultados, a realizarem mais vendas, a gerarem mais leads com essas ferramentas de marketing. Mas se você não vai ganhar dinheiro com essa ferramenta, assinando ela, utilizando ela para aumentar as suas vendas, como que de fato que você vai ganhar dinheiro com ela? Para isso, nós vamos acessar o site rdstation.com. Depois você rola até o fim da página. Nessa seção parceiros, você vai encontrar aqui a opção afiliados. E como que funciona o programa de afiliados da rdstation? Com ele, você vai ganhar 20% em comissões recorrentes. Isso significa que se você indicar uma empresa e ela assina algum plano de marketing da rdstation, você ganha 20% do que ela pagar todos os meses. E eu ainda vou te mostrar como que você vai encontrar essas empresas. E eu ainda vou te mostrar um modelo pronto para você copiar e colar e poder aplicar este método. Quanto que você pode ganhar? Eu abri aqui a página de planos e preços para você analisar. Os planos começam em R$19,00 por mês, nos três primeiros meses. E eles vão até R$2.309,00 por mês. Aqui no site, eles estão falando que o plano mais escolhido é esse PRO, que ele é vendido por R$839,00 por mês. Isso significa que se você indica uma empresa para esse site, e se ela assinar esse plano, ela vai pagar R$839,00 por mês. Você ganha 20%, então apenas indicando uma empresa, você vai ganhar R$167,80 todos os meses, tendo indicado ela apenas uma vez. E não existe limite. Se você indica 10 empresas, você vai gerar uma renda passiva para você de R$1.678,00 todos os meses. Indicando apenas 20 empresas, todos os meses, você vai ganhar R$3.356,00. Tendo feito isso apenas uma vez, e eu vou te mostrar exatamente a estratégia que você vai copiar e colar, e pode ter até mais resultados que esses que eu estou te mostrando como exemplo. Funciona de forma bem simples. Você vai se cadastrar, depois você vai promover, utilizando seu link de afiliado. E eu ainda vou te mostrar um texto, que ele tem gatilhos mentais, pronto para você copiar e colar. E por fim, você vai ganhar. Você vai receber 20% de comissões recorrentes. Todos os meses, aquela comissão de 20% por cada cliente que você indicar, vai cair na sua conta bancária de forma totalmente automática. Para se cadastrar no programa de afiliados é bem simples. Você coloca aqui o seu nome completo, o endereço de e-mail, o seu telefone. Aqui no perfil que você mais se encaixa, você pode colocar profissional de marketing em geral. Depois de se cadastrar, você vai receber um e-mail, para que você possa definir a sua senha. Depois você faz login na área de afiliados. Aqui no topo, você já vai ver o seu link de afiliado. Você pode clicar nele, copiar o endereço do link, e a cada pessoa que entrar pelo seu link, assinar algum plano, você vai estar ganhando 20% da assinatura todos os meses. Agora eu vou te mostrar uma mensagem pronta para você copiar e colar, que ela tem alta chance de conversão. Mas antes disso, deixa o like nesse vídeo, pois assim o YouTube vai recomendar ele para mais pessoas. A mensagem que eu criei é essa. No assunto do e-mail, você vai colocar Descobri o segredo para o Magalu vender tanto. Daí o texto você começa assim. Olá, tudo bem? Meu nome é... Você insere o seu nome, e preciso te contar uma coisa que pode mudar os resultados do seu negócio. Você já deve saber que o ativo mais importante de qualquer negócio é a base de clientes, pois gerando mais leads, você consegue ter maior conversão, realizar mais vendas e converter novos clientes. E essa, com certeza, é a sua principal meta, certo? Eu descobri uma ferramenta que fez o Magalu aumentar em 53% a geração de leads e crescer as suas vendas em 41%. A mesma ferramenta que fez a virtude aumentar suas vendas em 645%. Além da Conquer, que triplicou seus resultados com essa mesma ferramenta. E eu poderia te falar mais cases de sucesso, mas eu não quero tomar muito tempo. A ferramenta que eu estou falando é a RD Station, a ferramenta de automação de marketing número 1 no Brasil. Com a RD Station, você vai poder gerar mais. Gerar mais leads, gerar mais vendas, gerar mais resultados. A ferramenta para criar campanhas, nutrir leads, gerar oportunidades comerciais qualificadas e alcançar mais resultados com marketing digital. Com a RD Station, você vai ter Land Pages ilimitadas, Pop-ups ilimitados, E-mail marketing, segmentação de contatos, automação de marketing básica, sequência de e-mails, modelos prontos de segmentos, importação de lista de contatos, integração com diversas ferramentas, botão de WhatsApp. Mais de 35 mil empresas utilizam a RD Station para gerar resultados e está na hora de você começar também. E o melhor, você vai poder testar a ferramenta de forma totalmente gratuita, sem precisar adicionar cartão de crédito, sem precisar contratar nenhum plano anual. Teste por 10 dias grátis e faça você mesmo a compra e o cancelamento quando quiser. Clique aqui para começar o seu teste grátis da RD Station. Nesta mensagem, você vai selecionar ela no Gmail, adicionar um link e você coloca o seu link de afiliado. Atenciosamente, e você finaliza com o seu nome. Esta mensagem, eu vou deixar ela pronta para copiar e colar no nosso canal privado do Telegram. Tem link aqui na descrição. Agora você procura vários termos no Google, encontra sites de empresas que vendem alguma coisa, pode ser um produto ou um serviço. Depois de entrar no site, você rola até o fim, encontra algum contato, por exemplo, aqui está o e-mail desse site, você copia o endereço, vem aqui no Gmail, cola esse endereço, copia e cola o assunto, copia e cola a mensagem que eu vou deixar pronta no nosso canal privado do Telegram, substitui aqui o seu nome, aqui você seleciona esse texto, depois vem nesse ícone do Gmail, adicionar um link, você cola aqui o seu link de afiliado, e depois clica em OK. Por fim, você substitui aqui o seu nome, e você pode repetir esse processo mais vezes, pois quanto mais e-mails você enviar, maior a sua chance de gerar uma renda passiva, que você vai receber todos os meses na sua conta bancária, por cada empresa que assinar essa ferramenta. E essa é uma das melhores ferramentas de marketing do mercado. As empresas vão começar testando por 10 dias, sem precisar contratar nenhum plano, sem precisar adicionar cartão de crédito. Neste período de teste, já é possível ver alguns resultados que essa automação faz. Com isso, a empresa vai contratar algum plano, você vai ganhar, e ela vai continuar assinando a plataforma, e você vai continuar recebendo 20% de comissão durante um ano inteiro. Eu espero que você tenha percebido o valor nesse conteúdo, se apenas uma pessoa tiver percebido o valor nesse conteúdo, eu já fico muito feliz. Deixe o like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva para receber mais conteúdos como esse, e não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar dois vídeos que eu recomendo que você assista para ganhar dinheiro. Para isso, é só clicar na tela agora.